Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. 11 lotes de dezenas de linhas de transmissão de energia elétrica foram leiloadas hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A oferta faz parte do programa de concessões e privatizações. Agora é avançar parcerias. O leilão significa mais energia e menor preço para o consumidor brasileiro. Mais energia para o consumidor. O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo vai aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. No total, as empresas vencedoras devem investir 8 bilhões e 700 milhões de reais. E a expectativa é de que sejam gerados quase 18 mil empregos diretos. Foram licitadas concessões para construção, operação e manutenção de 22 linhas de transmissão e 14 subestações. Elas foram divididas em 11 lotes, totalizando 4.919 quilômetros de linhas de transmissão, que vão passar por 10 estados. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins, Pará, Minas Gerais e Paraná. O leilão foi concorrido e atraiu 47 empresas ou consórcios. Isso reflete, por trás desses números, uma confiança do investidor, não só no modelo regulatório, no marco regulatório do setor, principalmente nessa área de transmissão, como também no próprio país, na retomada da economia, porque são investimentos de longo prazo. Você está bidando hoje para um investimento de 30 anos. Então é preciso ter uma visão de confiança no futuro para poder fazer esse nível de investimento. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O deságio médio foi de 40,46%, o que significa que o consumidor vai pagar menos que o previsto para ter mais energia. Foram negociados os 11 lotes, apregoados, com um deságio médio de 40,46%. Isso representa uma economia para o consumidor da ordem de 15,5 bilhões de reais, isso considerando o valor dos contratos durante o período da concessão, que é de 30 anos. Por ano, o consumidor deverá economizar 620 milhões de reais. As linhas devem começar a funcionar em até cinco anos. O investimento desses projetos são de extrema relevância para o país. Primeiro porque ele corrige necessidades do sistema. Em quatro lotes foram investidos 2,2 bilhões de reais na melhoria da qualidade de fornecimento. Então, para o Paraná, Bahia e Pernambuco, extrema importância para as necessidades atuais. Belíssimo trabalho, um edital claro, de fácil leitura. Isso a gente, como investidor, nos facilita muito participar de um leilão como esse. Então, parabéns, viu, Romário, e toda a diretoria da ANEL, porque no momento que a economia vem dando sinais de crescimento, é muito importante que as regras sejam claras. Carlos Marum é o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. A posse foi no Palácio do Planalto, onde o ministro assumiu compromisso com a articulação política do governo em prol das reformas, especialmente a da Previdência. Deputado pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, Carlos Marum era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e vai ocupar a vaga de Antônio Embaçaí. Ele assume a pasta responsável pela articulação política entre o Executivo e o Legislativo, no momento em que o governo trabalha para aprovar a reforma da Previdência. No primeiro discurso, como ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Marum disse que vai buscar diariamente a aprovação das reformas necessárias para que o Brasil avance. Não há como negar que já avançamos muito, mas também estou consciente de que muito ainda é necessário avançar. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Ele falou sobre a importância de aprovar a reforma da Previdência para manter a confiança no país e garantiu que ela vai ser aprovada pelo Congresso. E eu digo aqui alto e bom som, nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional, não tenha a menor dúvida disso. Nós temos o apoio do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, temos o apoio do Eunício Oliveira, temos o apoio dos líderes todos, naturalmente os líderes da base do governo e naturalmente eu devo dizer que acho que temos a compreensão, ainda que oculta, dos líderes da oposição. Porque esta não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado. Temer elogiou a atuação de Marum na Câmara dos Deputados e recomendou dedicação total para que a reforma seja aprovada. Eu peço a você, viu Marum, que na sua atuação na articulação política, dedique-se dia e noite, 18 horas por dia pelo menos, se possível 20, a reforma da Previdência. Você dedicando-se a isso, você está se dedicando ao governo, mas especialmente ao país. Depois de tomar posse como ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum conversou sobre o andamento das negociações em torno da aprovação da reforma da Previdência. Segundo o ministro, o governo não pretende flexibilizar a proposta que está no Congresso. O governo, como sempre ouviu, continua ouvindo. Agora nós não temos nenhum compromisso com qualquer tipo de flexibilização. Estamos ouvindo como já ouvimos e como podemos ouvir para frente. Mas compromisso nenhum foi firmado. E quando for, os senhores saberão. E se for, quando e se for, o que é importante é que aqueles que nos trazem sugestões de modificação, tragam junto os votos que essa modificação pode contribuir os votos, que essa modificação pode trazer a proposta de reforma da Previdência. O ministro Carlos Marum também afirmou acreditar que o recesso de fim de ano será benéfico para a aprovação da reforma da Previdência. Ele diz confiar que os parlamentares poderão aumentar a interlocução com suas bases e aumentar o apoio da população para a proposta. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para empréstimo de 200 milhões de reais para investimentos no município. Participaram da assinatura o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o diretor da Caixa, Antônio Gil Silveira. Segundo o prefeito do Rio, o dinheiro será investido na rede pública de educação. Esses recursos irão todos para a rede pública de educação. O Rio tem mais de 1.500 escolas e elas estão precisando, muitas delas que estão, inclusive, em comunidades carentes, estão precisando de reformas. E é assim que nós vamos utilizar o recurso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto